Você lembra a primeira aula que tu deu? Eu lembro. Como foi? Foi faculdade Casper Líbero, jornalismo, terceiro ano, curso de ética. Eu tinha voltado do doutorado. Nossa, a primeira aula. Aí eu cheguei, olha, o professor novo veio aqui, vai dar uma aula. E tal, eu era moleque, eu olhei pra classe assim. Nessa classe tinha César Trale, tinha Mariana Godoy, tinha... Bom, e aí eu olhei e vim, né? Olha, pá, pá, pá. Quando deu 20 e poucos minutos, um cara levantou a mão e disse... Viu? Porra, deve ser muito legal o que você tá falando, cara. Mas assim, eu posso apostar. Ninguém aqui entendeu porra nenhuma do que você falou até agora, velho. Então, assim, se você descer uns quatro degraus, vai rolar, né? E aí, aquilo foi, né, sabe? Você tá estreando, sabe? A mesma coisa é que, sei lá, fazer três gols contra no primeiro jogo, né? Aí eu peguei e falei, beleza, eu vou começar tudo de novo. E, bom, aí eu acertei o tom e eu tô nesse tom há trinta e tantos anos, graças a essa pessoa que, de cara, me fez ver que eu tava fora de lugar. Entendi. Mas aí, o que que quer dizer descer o tom? Quer dizer, simplificar a linguagem? É, sobretudo trabalhar com exemplos, sobretudo trazer pras experiências de vida das pessoas, evitar o jargão e quando tiver jargão, imediatamente traduzir o jargão pra uma linguagem que seja acessível a qualquer um, né? E eu te diria, né, toda a minha experiência nas escolas de todos os tipos aí, né? Você sabe que tem escola que pega os melhores alunos do ensino médio e tem escola que, enfim, trabalha com a galera que estudou com mais dificuldade, que rala mais, etc. Então, eu tive um aprendizado, eu diria, na periferia geográfica e simbólica do campo aí, que foi pra mim essencial, ao qual eu sou super grato até hoje, porque foi ali que eu aprendi a dar aula, né? Foi ali que eu aprendi que não tinha essa. Falou, explica, falou, explica, mastiga, né? Mas mastiga, mastiga e não presuma por parte do interlocutor que ele vai te entender numa abstração qualquer. Se ele entendeu melhor, se ele não entendeu, explica do mesmo jeito, né? E aí, então, eu fui aprendendo, aprendendo e, nesse ponto, tive a humildade de entender que eu não sabia porra nenhuma de dar aula no começo, que eu era muito ruim como professor, na verdade, e eu fui aperfeiçoando, aperfeiçoando, perguntando pros alunos, cara, tá melhor agora? Não, tá bem melhor agora, professor, né? Ou então, ainda tá estranho, tal, e aí vamos melhorando, melhorando, melhorando. Então, realmente foi um trabalho de depuração muito importante até chegar num ponto em que, efetivamente, eu aprendi, mais ou menos, a fazer isso de tal maneira que eu chego pra dar uma aula e é muito pouco provável que um aluno meu não entenda o que eu tô explicando. É, porque eu sinto que, eu fiz faculdade também e eu sinto que tinha uns professores lá que eles não tinham essa humildade de, de porra, cara, tem ninguém entendendo nada, sabe? O cara, ele entra no modo, eu sou foda e ninguém discute que ele é foda, ele é foda. O problema é que ele não é um bom professor, porque ele não teve essa sacada, não teve o cara que, não teve a manha de caralho, os caras, pô, todo mundo mandou mal nessa prova, não é possível que todo mundo aqui tenha alguma coisa errada. Quando tu dá uma prova e vai todo mundo mal, tem alguma coisa errada.